Abertura 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 O H quinto Abertura Grata O H diretor Trabalho O H quinto Vai lá, vai ao gol, vai ao gol. Não estou se certa, não estou se certa. Boa vendedorinha, boa vendedorinha. Vai muito para trás. Inete, direita aí. Isso! Vai, sai, sai. Fala, vai lá para ti, fala lá para ti. Vai! Vai, direita para trás, não é direita, não é direita. Ande, ande, ande. Direita, direita. Bons em cima, as boas em cima. Rota, rota, rota a bater, rota a bater. Rota no canto, rota no canto. Ande, ande, joga, joga. Isso, roda agora. Vamos para trás. Isso! É na distância, na distância. Não é queira jogar. É na distância. Fim do primeiro salto. Segundo salto. Vamos para trás. Vamos para trás. Vamos para trás. Agora, agora, agora. É daí que traga. É daí que traga. Roda, roda, roda. Roda, roda. Roda, roda. Roda e sai. Roda e sai. Vem, vem. Deixa ver. Entrar e sair. Entrar e sair. Isso, sai, sai, sai. Sai. Vem. Inspira, 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 Inspira. Inspira. Joga, joga. Olha, se pára por cima. Júlia, júlia, júlia. Vamos estar juntos, vamos estar juntos. Vamos estar juntos. Vamos estar juntos. Están a virad! . 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